Olá, eu sou aqui para falar sobre um novo site da Associação de Canto Coral que vai ao ar no próximo dia 7 de março. Nele, você vai ficar sabendo sobre dias e horários de ensaios, apresentações, repertório. Vai ficar sabendo também sobre as nossas aulas de música e aulas de canto. Vai ter acesso a fotos, vídeos e muito mais. Quer fazer parte da AACC? Acesse o nosso site e venha ser mais um cantor da Associação de Canto Coral.